O interessante do Schnauble é que existe muita diferença entre o Schnauble que a gente encontra em show e o Schnauble do dia-a-dia do salão. No dia-a-dia do salão a gente encontra o Schnauble com as pernas mais arqueadas, com a linha de dorso arqueada, são mais gordos, bem diferente dos cães de bons criadores. E é interessante, eu acho que uma das coisas que mais me traz felicidade na minha profissão é eu poder fazer essa transformação, é pegar um cão pet cheio de defeitos e aplicar as técnicas corretas conforme a gente faz em show, ou se não, adaptar conforme a vontade do cliente e adaptar e deixar ele mais próximo possível de show. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes da minha profissão. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes. VALENTINE PRODUCTIONS 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 É uma questão de visão, não é verdade? É aquela história dos dois funcionários da Havaianas que vai para a África e aquela história lá do um fala que não vai vender porque ninguém usa chinelo e o outro volta falando, não, vamos ficar milionários porque ninguém tem chinelo. É o ponto de vista de quem tem visão, de quem é otimista, de quem é uma pessoa visionária é completamente diferente do pessimista que sempre fica colocando empecilhos. É muito mais fácil eu falar que não vende o tipo de corte, de técnica do que eu sair do meu município, viajar, ficar uma semana fora visitando o Canil, aprendendo com criadores ou em escolas. É muito mais fácil eu falar que não vende, não é verdade? Mas para as pessoas que têm uma visão, as pessoas que querem crescer na profissão buscam o aprendizado, aprendem a técnica e acrescentam isso lá no cardáfio do salão, lá no menu do salão, isso existe. O cliente nunca vai chegar e vai procurar na internet como se faz isso, como que é o jeito certo de você preparar um cachorro. Quem tem de dar isso ao cliente é nós, somos nós como profissionais, nós somos a referência, não é verdade? Então, eu me lembro até hoje que em 2001, 2002, um colega trouxe dos Estados Unidos o corte, a German. E eu perguntei, nossa, o corte é muito bonito, né? Por que que não ensina isso? Ah, não, por que que no Brasil isso não dá certo? E hoje a gente vê, né? Um dos cursos que eu mais vendo, um dos cursos que eu mais dou é sobre German, um dos cortes mais competitivos do mundo. Isso serve como exemplo de que a gente tem que ir lá, buscar, aprender e oferecer, ir lá e vender o trabalho. Somos nós os responsáveis por vender o nosso trabalho. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí